Oi pessoal, gente, quem não segue há mais tempo, sabe que eu tenho lá fora, tenho o meu aqua-tanque e aqui dentro eu tenho esse aquário, nesse aquário eu tenho uns peixes, uns peixes um pouquinho melhores no caso não que lá fora também não tenha peixes bons, tem bastante peixes legais lá o que acontece, esses aqui são praticamente os peixes mais novos, entendeu, tem dois bocas de jacaré e três cascudos, mas dá para mostrar aquele ali, tá vendo, aquele ali é um cascudo nativo do, né, não é cascudo contrário, lá do Rio Paranapaneu, aquele ali é um cascudo no, esqueci o nome agora, aquele ali é um albino, abacaxi, peguei ele como abacaxi, mas claramente ele é bem diferente dos meus abacaxis normais, entendeu, ele está há um bom tempo e ele não passou desse tamanho, então está aí, no começo pessoal, quando eu peguei e comecei a criar Oscar, pegava e via peixe e já comprava, tipo, coisa que eu não faço hoje em dia, hoje em dia eu seleciono bem mais, entendeu, por exemplo, esse peixe aqui, ó, quase fechado para você que quer comprar um peixe fechado, é melhor você saber escolher, você ver, reparar as qualidades do peixe, uma coisa que eu não indico é comprar aqueles peixes clarinhos, sabe, raramente aqueles peixes clarinhos, sabe, tipo, igual o Red Ruby, aqueles que não tem cor, sabe, é, tigre albino, aqueles, aqueles um que também não tem cor, agora se você acha aqueles marcados, ótimo, pode pegar, que é muito mais chance de chegar num padrão desse aqui, não que o meu peixe seja bom, tem muito melhores que esses, está vendo, é, tem muitas pessoas que vendem na internet, muitas pessoas que vendem em lojas, entendeu, e é tudo uma questão de você saber escolher, né, meu aquário aqui, pessoal, é 660 litros, tem um Samp do lado, está vendo, e esse é meu aquário, também tenho aqui do lado, pessoal, ó, um outro aquário, esse aqui é um aquário de 200 litros, aqui está, tipo, meus melhores Oscar, no caso, na minha opinião, né, esse aqui é um albino, um tigre albino que, devido a ficar dando ração de coloração, foi fechando, mas você pode ver que ainda tem umas marcas, coisas assim, sabe, mas tudo indica que vai fechar mais, esse aqui é um Red Ruby, praticamente full, esse peixe, pessoal, não era full, ele se tornou full, pode ver que a testa dele ainda está claro, mas já é laranja, como esse daqui, está vendo, esse aqui é um bronze, tem muitas pessoas que pegam e falam assim, é, pessoas pegam e falam, semi-full, gente, semi-full para mim, pessoal, é um peixe assim, ó, está vendo, ele não está full ainda, pode ser que fique full, mas quando a pessoa tem um peixe, cadê, assim, e fala que é semi-full, é porque a pessoa não quer valorizar muito o peixe que ela tem, entendeu, não que não seja bonito, entendeu, mas isso não é semi-full, semi-full é quando ele está quase full, entendeu, pode ser que ele fique full, pode ser que não, e Oscar é uma caixinha de surpresa, às vezes você pega e está aquele Oscar, que não é bonito e de repente ele começa a mudar para caramba, sabe, um exemplo é esse daqui, está vendo, é esse daqui, quem segue eu lá no Instagram, tem fotos mais antigas dele, é, perto do olho era tudo branco, olha como já está fechando, está vendo, está tudo laranja, pode ser que esse Oscar fique full, pode ser que não, mas está bem fechado, está vendo, isso para mim é uma coisa boa, entendeu, é um peixe que eu não esperava nada e ele está me dando tudo, entendeu, olha esse tigre, gente, esse red tigre ganhei de um amigo, né, ele também não esperava que fosse ficar tão bonito e ficou, formou um casal com a minha bronze ali, sobre formar casal, pessoal, nem sempre a gente tem sorte de tirar filhotes, esse macho, ele é bem novo, então eu ainda estou de boa com ele, ela tinha formado casal com outro, mas desovou umas quatro vezes e nada de filhote, entendeu, então eu acabei tirando, aí esse aqui já formou casal com ela, mas ele é bem novo, tipo, ele tem um ano em alguma coisa, sabe, não era nem para ele estar formando casal ainda, para estar igual ele estar hoje, mas ele é um peixe bem marcado, muito bonito, olha que lindo, pessoal, eu sempre quis ter peixes assim, sempre quis, até que um dia eu consegui, quando você vê os peixes nadando numa parte dos outros, você pega e admira e você fala, ai, não sou tão desse, aí quando você tem, você, sabe, fica feliz e, olha aí esse, pessoal, tá vendo, o pai desse peixe é full, a mãe não, mas o pai é, e o rapaz, quando vendeu, falou, que o pai dele foi ficar full depois de, quando estava praticamente adulto, foi ficando full, vocês podem ver que ele, já na parte da testa aqui, já está amarelando, tá vendo, ele tinha a testa cinza e já está pegando cor, pode ser que esse peixe fique full, mas se não ficar, ele eu poderia chamar de semi-full, você pode ver que uma grande parte da testa já está colorida, diferente, como eu mostrei desse daqui, a testa está preta ainda, tá vendo, não tem como eu falar que um peixe desse é semi-full, é, como eu dou ração de coloração, eles têm uma, uma cor um pouco mais vibrante, né, bem mais legal, quando eu não dava de ração de coloração, eles não tinham essas cores, né, essa é minha visão, pessoal, a água está um pouco turva, porque eu dei outra ração, né, uma ração um pouco mais barata e acabou sujando pouca água, fiz TPA ontem, então era para a água estar um pouco mais limpa, e outra, como vocês podem ver, Oscar defeca bastante, e tem bastante, né, então, esses são os meus Oscars, você que tem um aquário, que quer ter Oscar, saiba selecionar, porque se você não seleciona, depois você acaba tendo aquele monte de peixe, e você acaba se arrependendo depois, vai, olha que peixe feio, eu queria tal peixe, queria aquele peixe, e você não tem, né, é, com o tempo eu fui aprendendo, né, com os meus erros e comecei a selecionar, por isso que nesse aquário aqui, a maioria deles são os peixes mais bonitos, tá vendo, os que estão no meu aqua tank, são um pouco menos bonitos, mas tem alguns lá que só não estão aqui, porque essa ração de gloração deixa o peixe mais, é, avermelhado, tipo no caso daquele amarelo ali, o meu medo é ele ficar avermelhado, ele só voltou para ver se ele consegue fechar mais a testa dele, né, aí eu vou correr o risco de ele ficar mais avermelhado ou não, né, de resto, pessoal, basicamente é isso, é, quem tá gostando do vídeo, segue lá no Instagram, é, Oscar Viciante, vai ter foto dos meus Oscars, fotos mais antigas, tipo, de alguns deles mais novos, entendeu, algumas montagens também que eu quis, é, do desenvolvimento deles, é, tipo, dele desde pequeno até chegar na fase atual, entendeu, aí, aí mostra como o Oscar tava no começo, quando eu comprei, quando foi crescendo, entendeu, aí vocês veem a mudança que é, entendeu, porque quando você vê esses Oscars assim, você já imagina que o Oscar era top desde o começo, se às vezes nem era, a ração que eu dou, pessoal, o que eu tô dando é carpa cor, é uma ração boa, mas, como eu disse, ela é boa para a coloração, mas o ruim dela é, deixa os peixes mais avermelhados, né, mais alaranjados, então, se você tem peixe amarelo, acaba estragando, né, seu peixe, é, não que ela seja boa, né, mas tem várias rações no mercado, né, às vezes o ruim do preço, o ruim dessas rações é o preço, né, esses lambarizos aqui, pessoal, é por caso, que os bocas dos acarés são carnívoros, aí vai ficando aí para eles comerem, normalmente, os meus Oscar acabam comendo um ou outro também, mas essa não é a intenção, é, basicamente é isso, o Oscar é um peixe muito legal, espero que tenha gostado do vídeo, é, e é isso, beleza?